E aí galera, essas árvores aqui atrás de mim são cerejeiras, elas parecem mortas, né? Não, é porque a gente tá no outono e no outono as árvores deixam cair as folhas, nem todas elas, porque o clima de Brambires é subtropical, ele não é temperado, mas muitas árvores deixam cair as folhas, e a cerejeira é uma delas. Mas bora lá pra promoção de hoje. Essa é uma promoção da Fanta. Promoção na pegada do sabor. Na compra de 20 reais em produtos Fanta, ganha um par de meias Fanta Pac-Man. Essa é uma promoção que não é pra todos os estados, só alguns. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Vamos conferir o regulamento. É uma promoção que começou no dia 31 de maio de 2024 e vai até o dia 21 de julho de 2024. Você tem que comprar 20 reais em produtos participantes, Fanta nos sabores Uva, Guaraná, Maracujá e Laranja, Nas embalagens Lato e Pet, de 200ml, 220ml, 350ml e 600ml, no mesmo comprovante fiscal. Que a compra tenha sido realizada em estabelecimentos das cidades participantes da promoção. E que preencha as condições de participação estabelecidas no regulamento. E a promoção vai até o dia 21 de julho, Ou enquanto durar os estoques de brindes disponíveis no balcão de trocas. Você troca na própria loja participante. Se você comprar 60 reais em produtos, você tem direito a 3 brindes. No total são 48.250 pares de meia Fanta Pac-Man, No valor de 6,95 cada uma. Valor total da premiação, 335.337 reais e 50 centavos. Fica aí mais essa dica de promoção pra vocês. Essa eu não vou desejar boa sorte, Porque não depende de sorte, depende de iniciativa. Basta você comprar os produtos, E automaticamente você já tem direito a par de meias. 20 reais em produtos, não esqueça. Então, vamos que vamos. Tchau.